A Prefeitura de Prata, no estado de Minas Gerais, anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados deverão realizar as inscrições, a partir do dia 30 de janeiro de 2023 até o dia 3 de março desse mesmo ano. O concurso tem o prazo de validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e matéria completo para todos os cargos deste concurso. A Prefeitura de Prata, no estado de Minas Gerais, anuncia a realização de um novo concurso.